Pra comprovar que os progresso deu certo Vou desfilar de Mercedes sem teto Fazendo a grana no teto Ela me olha e chama de marreto Vai me pedir tudo dentro Tento, da minha carreira obter uns porcento Conheço esse argumento Mede pra mim, mas bebê só lamento E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile nosso, no envolvido Fica louca e pede o juízo Fica linda, Didi, ó Não mete, ela tá com o cara mais caro Da casa de chu Vira na gordo e na boca E vai lá, vida, velha Ela quer ficar louca, quer ficar com isso E balança a roupa aí Vai, diva de Dom Perrier Mais, cinco, licor, quatro, três Mas tem bem o que mata sua sede Prometo, não vou atuar, Mary Kate Boto dentro da Mercedes Fica a Mercedes, depois é Mercedes, Bocu Tá me pedindo em francês Homenagem a truá com a melhor amiga Eu fui Pede pra mim te bater, pra te ver gemela Pela manhã é bonjour É que eu te fodo no quieto Sabe o que eu sou pra te sento Deve ser só o começo Vamos vivenciar o resto Rebola bem pro seu prêmio Falando coisa semércio E rola a mão no cabelo Pode falar que eu não presto Mas tudo fica em segredo E tá certo, tá certo E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile, nossa, não envolvido Fica louca e perde o juízo Fica linda, Didi, ó Não mete, ela tá com o cara E ela quer fuder comigo Manda marcar no sigilo Fala que eu sou o melhor Tanto na cama ou no estilo No baile, nossa, não envolvido Fica louca e perde o juízo Fica linda, Didi, ó Fica linda, Didi, ó Fica linda, Didi, ó Fica linda, Didi, ó Fica linda, Dei, ó, Obrigado.